Eu conheci em Belo Horizonte, na verdade, eu já o conhecia antes, porque ele é parente, tio da minha esposa, médico, trabalhava no serviço público do INPS, hoje INSS, mas era um fumante inveterado. Quantas vezes eu quis ajudá-lo? E eu levei literatura e ofereci oportunidades para deixar o cigarro, mas ele fumava um cigarro atrás do outro, aquele fumante inveterado, aquele viciado, dependente de nicotina. Não sabemos como começou, mas o certo é que àquela altura ele estava completamente dominado pelo vício do cigarro. Mudei de Belo Horizonte e um dia eu voltei a visitá-lo, mas agora eu já o visitava como uma pessoa que ia ver o enfermo. Ele estava em casa com dois balões de oxigênio no quarto e ele não podia se afastar quase que nem um passo do quarto, porque ele dependia dos balões de oxigênio. Tio Chiquinho, assim eu o chamava. E agora, que situação é essa? Perguntei. Ele disse, eu estou vivendo a doença de burro. Mas que doença é esta? Perguntei. Ele disse, a doença de alguém que sabia o que era errado, sabia por que era errado. E lembrem-se, eu sou médico, disse ele, mas agora eu não tenho o que fazer mais. Eu estou com enfisema nos dois pulmões. Duplamente atacado por enfisema, aquele homem teve morte até prematura, podemos dizer, porque ele esperava viver muito mais. Ele morreu aos 70 anos, dois anos depois de aposentado. Não desfrutou todo aquele fruto da vida de trabalho que o aposentado desfruta, mas ele não conseguiu. E o culpado disso? O cigarro que ele adquiriu como vício desde a sua juventude. Então, não compensa. Realmente não compensa. É uma doença infindável, aquela que ataca o pulmão, ataca todos os órgãos do organismo e a circulação e pode causar o câncer, inclusive matando repentinamente as pessoas. Então, o meu testemunho é de que aqueles que continuam fumando, sabendo de tudo o que acontece ou que existe de malefício potencial no cigarro, eles estão propensos a adquirir a chamada doença de burro. Me perdoe a expressão, mas essa é a verdade.